Em 1976, Raul Seixas lançou a música Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. Num primeiro momento, parece que não há nada de errado gramaticalmente com o nome da canção, mas se pararmos e prestarmos um pouco mais de atenção, perceberemos que nela ocorre uma redundância, um pleonasmo. O verbo haver já indica que se trata de um tempo passado, portanto, não há a necessidade do uso da palavra atrás. Esse visto de linguagem até que é aceito na linguagem popular, mas ele deve ser evitado em contextos mais formais. E outra, se o Raul Zito cantasse apenas Eu Nasci Há Dez Mil Anos, haveria um prejuízo na sonoridade, não seria bom para a música. Então, parar a música é um visto de linguagem bem-vindo. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares. Análise de temas atuais. Material próprio elaborado. E mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de Redação Nelson Letras. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp. 98171-4484.